Música Bem-vindos a Psicologica.tv Esse é o trailer do programa Dois Pontos. Resistência à mudança e crenças e valores são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, Márcio Silva. O medo paralisa as pessoas. O que traz desconforto é que nós não sabemos o que vamos ter lá na frente. A crença vai autorizar ou não você viver aquele valor. E aí as pessoas acabam casando sem negociar essa questão da liberdade. Atenção ao ambiente a todo momento, criando ambientes favoráveis onde eu posso atuar cada vez mais. Essa crença limitante começa a colocar você dentro de uma caixa, você não consegue sair mais de lá. Se você não tem o seu talento reconhecido, quer seja por dinheiro, quer seja por status, você não vai estar feliz, você não vai estar bem com você. O Márcio Silva tem certificado como Master Coach Internacional, formação plena em Life and Executive Coach, Leader as a Coach e Neuro Coach. Atua como palestrante e analista de talentos e valores. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicologica.tv. Continue assistindo Dois Pontos. Valores, eles dominam ou eles controlam os nossos comportamentos.